O programa Essência Musical Boa noite, grande São Paulo, boa noite Brasil. Eu, J. Carlos, todas as segundas-feiras no programa aqui, começando nesse momento, Essência Musical. Estamos aqui no estúdio da Blacksampa.com, junto com Marcos Lins, da mesa de som, Tiago, e na mesa, com os seus dedos habilidosos aí no teclado e no mouse, J. Fischer. Boa noite, Marcos Lins, mais uma vez aí, mais uma segunda-feira, para sempre alegrar nossos ouvintes aí no final dessa noite maravilhosa de segunda-feira. Boa noite, boa noite, JK. Boa noite a todos os ouvintes aí da rádio Blacksampa.com. É sempre um prazer estar aqui. Me sinto muito grato aqui pelo convite de estar fazendo parte desse programa com você. O programa Essência Musical, rádio Blacksampa.com. Opa, vamos, vamos, já vamos de música, né, Marcos Lins? Vamos, vamos de música. Vamos, vamos de música. Trem das Onzes, a Dorian Barbosa. Tropicália, Caetano Veloso e aquele abraço, Gilberto Gil. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassalã, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã e manhã. Além disso, mulher. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Se eu perder esse trem, se eu perder esse trem, Se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã e manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Além disso, mulher. Além disso, mulher. Tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Mararararam, sou filho único. Tenho minha casa pra olhar, não posso ficar. Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Uma hora em Jassanã Se eu perder esse trem Que saia agora, Senhor Só amanhã de manhã Além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Rádio Black Sampa Sobre a cabeça, os aviões Sob os meus pés, os caminhões Aponta contra os chapadões, meu nariz Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento no planalto central do país O monumento é de papel, prepom e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás da verde mata O luar do sertão O monumento não tem porta Na entrada é uma rua antiga estreita e torta E no joelho uma criança sorridente Feia e morta E estende a mão No pátio inverno há uma piscina Com água azul de amaralina Coqueiro, brisa e fala nordestina E faróis Na mão direita tem uma roseira Autenticando, eterna, primavera O jardim sul dos passeios na tarde inteira Entre os girassóis Viva Maria, ia, ia, ia Viva Maria, ia, ia, ia Viva Maria, ia, ia Viva Maria, ia, 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 ia O pulso esquerdo, bang, bang Em suas veias corre muito pouco sangue Mas seu coração balança um samba de tamborim Emite acordes dissonantes Viva Maria, ia, 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 ia Segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém O monumento é bem moderno, oficinado é do modelo e do meu terra E tudo mais vá pro inferno, meu bem E tudo mais vá pro inferno, meu bem Viva banda, da, da, Carmel Miranda, da, 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 da Viva banda, da, da, Carmel Miranda, da, 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 da Viva banda, da, 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 da Viva banda, da, 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 da Rádio Black Sampa, a sua rádio web E eu, J. Carlos e o programa Essência Musical Você que está nos ouvindo Nesse momento Acesse nosso link Faça com que Nós chegamos bem mais longe Curta a nossa página As nossas redes sociais Nosso link é radiobrecksampa.com Maravilha, JK Tem muitas pessoas Acompanhando o programa aqui Daqui a pouquinho a gente manda abraço Para todo mundo E fala as cidades E os bairros Estados que cada pessoa está nos acompanhando Tá bom? Abraço para todos Por enquanto Ok, vamos na sequência De música Aquele abraço, Gilberto Gil Este samba Vai para Dorival Caymmi João Gilberto E Caetano Veloso E Caetano Veloso Vamos lá Aquele abraço Alô, Alô, Alô Terezinha Aquele abraço A lembraço A lembra da Tifavela Aquele abraço A lembra da Tifavela Aquele abraço Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Aquele abraço, alô moça da favela Aquele abraço, vem do mundo da fortela Aquele abraço, vem do mês de fevereiro Aquele passo, alô banda de Ipanema Aquele abraço, meu caminho pelo mundo Eu o mesmo traço, a Bahia já me deu Graças a Deus, rego e compasso Quem sabe de mim, sou eu, é claro Aquele abraço, pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô Rio de Janeiro Aquele abraço, todo mundo Aquele abraço, todo povo brasileiro Aquele abraço, todo mês de fevereiro Aquele abraço, alô moça da favela Aquele abraço, todo mundo da fortela E do salveiro, da mangueiro Todo mundo da doiro, todo mundo de fevereiro E todo povo brasileiro Aquele abraço, alô moça da favela 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 Abraço do Jota Carlos para Eli, bairro Cocaia, Guarulhos, Rogério Jardim Adriana, Guarulhos, Senhor Ronaldo, bairro Cabo Sul, Guarulhos, Daniel Augusto Xavier, fui lá para o Jardim Peria, zona norte de São Paulo. Eronaldo Domingos, Parada de Itaipa, zona norte de São Paulo, está nos ouvindo aí. Luiz Domingos, Vila Gustavo, São Paulo. Alessandro Santos Silva, bairro do Pimentas, em Guarulhos. Michele, Vila Leda, Guarulhos. Agora o Marcos Lindo está querendo falar alguma coisa, mas peraí Marcos. Só um minuto. Nós estamos em Bruxelas, na Bélgica. Hilton, nos Estados Unidos. Aquele abraço para vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Guarulhos, para toda a cidade de Guarulhos em peso estão nos ouvindo também. São Paulo, capital. E terrinha querida, nossos conterrâneos lá de Agrestina. Aquele abraço. Márcio de Santa Cecília acabou de entrar aí. Está mandando um abraço para nós. Sida. Sida está curtindo lá no bairro Bom Clima. A nossa amiga também. Beijo no coração de vocês. A Inês. E a Melori. Abraço para vocês, minhas queridas. Meu amigo Márcio San, do bairro Lavras Guarulhos. E o Frank. Ô, Marcosinho, já vou deixar sem falar, tá? O Frank Neto, eu falei o nome do bairro dele errado no último programa. Então, vou me ratificar aqui. Não diz não, obviamente, que nossos amigos que moram na Vila Barros, como o nosso amigo Rogério, outro Rogério, que nós temos como amigo, né? Mora próximo da Vila Barros. Mas o Frank Neto e família estão nos ouvindo na Vila Augusta. E o meu amigo também, é, compositor, parceiro da música aí, o J. Augusto. Fala aí, Marcos Lins. Maravilha, JK. Boa noite para todos aí que estão acompanhando o programa Essência Musical pela rádio Black Sampa.com. Aproveitando, pedindo para você que está acessando a nossa rádio aí, para mandar um oi aqui no chat da rádio. Estou ligadinho aqui, acompanhando o chat da rádio. Vou aproveitar para mandar um abraço aqui para o Paulo Júnior. O Paulo Júnior está nos acompanhando no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. É isso aí, JK. Depois, no retorno daqui a pouquinho, a gente manda abraço para todo mundo. Tem muita gente nos acompanhando, JK. Vamos seguir de música, né? Vamos seguir de música. Ô chuva! Tempo Perdido com Legião Urbana. Todos os dias quando acordo Lembre-se, eu supondo foi o dia, sempre. Em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E tão sério E selvagem 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 Opa! Estamos de volta com o programa Essência Musical! mecen ter me abraço aos cinco e cinco anos! JK Essência Musical Rádio Black Sampa Tem muitos abraços aqui Muitas pessoas nos acompanhando Em várias regiões Do estado de São Paulo E até em outros estados Eu vou começar aqui Mandando um abraço para o Cido A Graça Antônio, Anani Zé Davi, Lúcia Todos esses estão nos acompanhando No Jardim Presidente Dutra Aqui na cidade de Guarulhos Vou mandar um abraço também para o meu amigo Firmino Que está aqui na região central Meu amigo Zezinho Grande cantor aqui no bairro Fortaleza, cidade de Guarulhos Para o Davidson O Davidson está nos acompanhando Mandou um abraço aqui pelo chat Ele que nos acompanha No bairro Parque Brasília Aqui na cidade de Guarulhos Também Um abraço aqui para as Aparecidas Tem bem umas dez na família Aqui está envolvendo todos É prima, é cunhada Sobrinha E todas elas juntos Para Mari Turuna E toda a sua família Que nos acompanha aqui na região central De Guarulhos Abraço para o Dedé Adriana, Davi, Felipe Seus filhos O Aparecido Nosso primo A família A tia Bibi A Neuza Todos esses também estão no Jardim Presidente Dutra Também vou mandar um abraço aqui especial Assim como os outros são especiais Para Gracinha Para o Bosco Seus filhos Tiago e Tainá Que estão nos acompanhando Em Mogi das Cruzes Para Maria Nossa irmã O Seu Amaro Que fez aniversário agora dia 14 Eles estão nos acompanhando Na cidade de Biritiba Mirim Também mandar um abraço aqui para Dorinha Nossa sobrinha O nosso primo O Cacau E seus filhos Rafael e Tatiane Abraço também para o Fábio Cavalcante Todos esses estão nos acompanhando No bairro do Cocaia Abraço também para o meu irmão Edmilson Sua esposa Nira E o Elias O seu filho Eles estão nos acompanhando Na cidade de Cupira Pernambuco Abraço também para todos os parentes Que nos acompanham também Na cidade de Lagoa dos Gatos Pernambuco Não posso esquecer de falar desse povo Abraço para os meus amigos Manuel Totti Para o Igor Adriano Maildes Francisco Liarte E Riba Reis Eles estão nos acompanhando Joaquina Isso na região de Bom Sucesso Jota Carlos Marcos Marcos Lins Nós esquecemos de uma pessoa magnífica O nosso diretor Não falamos o nome do diretor hoje Então está aqui no estúdio E também o diretor César César Tex César Tex Diretor geral Diretor geral Nós vamos ser mandados embora Continuamos Continuando Depois da descontração aqui César sempre está presente conosco aqui Está presente aqui também Edivaldo Rocha Diretor de artes Do projeto Bom Sucesso Cultura e Tradição 200 Tem A mesma A mesma trajetória da festa de Bom Sucesso Um pouquinho menos Boa noite José Edivaldo Fala um pouco do projeto Para os ouvintes aí Essa gama de ouvintes Que estão nos ouvindo nesse momento Boa noite Jota Carlos Boa noite Boa noite Marcos Lins Jota Carlos A história de Bom Sucesso Nós temos quase 300 anos de história Quisera Quisera que nós Se nós nos aproximarmos De uns 100 anos Daqui a Daqui a um século Porque só temos 3 anos Oficial Realmente de trabalho Quero dar uma boa noite A todos que fazem A rádio Black Samba Abraço Ao nosso querido Diretor César E a toda a equipe técnica O Tiago E o DJ Boa noite Boa noite a todos Que estão nos ouvindo Através do programa Essência Musical É um prazer Estar aqui com vocês Marcos e Carlos Jota Carlos Para mim é uma alegria Estar A gente falar um pouco Do projeto Bom Sucesso Cultura e Tradição É uma alegria Ainda maior Porque faz parte De um projeto Que nasceu Do anseio De ver A vida Voltar A florescer Naquela região Uma região De uma história Muito rica Tradicionalmente E que Uma vez por ano Tinha a festa De bom sucesso E ficava o ano Ociosa Praticamente Sem atividade Nenhuma E daí Da conversa A partir da conversa De alguns amigos É Surgiu a ideia De criarmos O projeto Bom Sucesso De criarmos Um projeto Que fosse apresentado Nem que fosse Na praça Mas nós faríamos E daí Surgiu A ideia Com o apoio Do Paulinho Trevesar E também Que veio Fortalecendo Essa ideia E colocamos Em prática Desde 2019 Mas para Realmente Ele entrar Em atividade Aos modos Que estamos Vivendo hoje Foi em 2021 Que oficialmente A gente começou Esse trabalho Muito por sinal Muito prazeroso Um trabalho Que com certeza Cada um Dos integrantes Deste grupo O Marcos Lins Também Um dos idealizadores E quem toca Hoje O projeto É aquele que carrega Nas costas Junto com todos eles Os outros Mas o Marcos Lins É quem está À frente De acordo Com toda A parte Burocrática Ele quem Quem Está conduzindo A parte burocrática Para que se seja Colocado Em prática O projeto Bom Cesso Cultura e tradição Uma alegria Muito grande Ver acontecendo Todos os meses Naquela Naquele lugar Maravilhoso Que é Bom Cesso Que representa Muito Guarujo Que legal E quando E onde É realizado Os eventos Do projeto Fala para nós Para toda Essa gama De ouvintes Da cidade de Guarulhos E circo E circo Vizinhos Então Nosso projeto Ele É apresentado Uma vez Por mês Todos os quartos Sábados De cada mês Nós fazemos Este Um evento Valorizando 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 Nossos artistas Regional Dentro Deste Do nosso Projeto Nós Contemplamos As diversas Culturas Na realidade Temos Temos O incentivo Incentivamos A literatura Através De Apresentação De poemas As trocas De livros Temos Uma biblioteca Itinerária Que todos os meses Está conosco Valorizamos Os artistas Regional Que são Os cantores De música Sertaneja Da nossa Região Eles Que faziam Uma boa parte Dele Faziam parte Da orquestra De violeiros Da cidade De Guarulhos E hoje Se apresentam Com muita alegria Com muito orgulho É Até emocionante Você ver Aqueles Artistas Que se apresentam Com tanto amor Às vezes Sem No início Durante os três anos Sem incentivo Nenhum Hoje Estamos contemplados Pela lei Paulo Gustavo Que Estamos Dando um apoio Financeiro Para que Os artistas A cada mês Cinco artistas Se apresentem E recebam Uma Uma pequena Um pequeno cachê Do laborio Justíssimo Não é? Algo que Com certeza Nos deixa Nos faz Muito feliz Porque Porque nós Tínhamos eles Todos os meses Apenas por amor À arte E hoje Estão sendo Contemplados Também pela lei Paulo Gustavo Onde nós Onde nós Inicialmente Inicialmente Eu comecei Conosco Temos Temos hoje Temos hoje Também A partir Do incentivo Da lei Paulo Gustavo A acessibilidade Que podem Todos aqueles Que queiram participar Terão Poderão Ver Ouvir Ver através Da Dos sinais E ouvir Também É Ouvir A gente Aqueles que não tem audição A gente Através Do sinal Podem participar Ouvindo O que está acontecendo Ouvindo e vendo O que está acontecendo É uma alegria Muito grande Para nós Muito bem Muito bem Edivaldo Eu estou Deslongeado De estar Com duas Figuras Especiais Aqui No estúdio Da Radio Black Samba No programa Essência Musical Que São Articuladores De Cultura Da arte Que não Pode nunca Parar Então Por isso Que juntou Essas duas Essas Esses dois Personagens Vivos Aqui Nesse momento Essência Musical Que Vamos Continuar Aqui Com o nosso Debate Aqui Maravilha Maravilha J. Carlos É É um grande prazer Estar aqui com o Edivaldo Falando um pouquinho Desse projeto Tão importante Aqui para a cidade De Guarulhos Ali na região Do Bom Sucesso Edivaldo Fala para a gente Para os nossos Ouvintes Quando será Realizado O próximo Evento E se você Tem dados Até quando Que vai Esse incentivo Da lei Paulo Gustavo Para vocês Continuar Mantendo Fortalecendo O projeto Então O nosso Nosso próximo Encontro Nosso próximo Evento Será dia 23 Sábado Último Sábado Do mês Não é o último É o quarto Sábado De cada mês Eu falei o último Porque geralmente São quatro Sábados Esse mês É cinco Então Será dia 23 A partir das 17 horas E pena Que o incentivo Da lei Paulo Gustavo Ela iniciou-se Agora no mês De fevereiro E vai até junho Né Esse incentivo Essa ajuda Financeira Que teremos Mas Com certeza Foi de grande valor É E uma alegria Muito grande Para nós Poder estar Fazendo Contribuindo Com aqueles Que tanto Nos ajudam E colaboram Com nós Eu gostaria De mandar um abraço Se vocês Me permitirem Por favor Quero mandar um abraço Especial Para minha esposa Edneuza Que está nos assistindo Nos ouvindo Neste momento A minha família Minhas duas filhas Mariana e Ana Clara Quero mandar um abraço Especial Para o Paulinho Trevesai Aquele que nos dá Tanto apoio Nos incentivos No nosso projeto Desde o início Quero mandar um abraço Também Estivemos Na 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 Bienal do livro Sábado passado Aqui Em Guarulhos Eu quero mandar um abraço Especial Para dois escritores Amigos Nosso É o Leno E o Luca Oliveira Que escreveram Um livro O Deus de Estem E foram Estavam apresentando Na Bienal De Guarulhos Uma alegria Muito grande Para nós Porque são escritores Daqui de Guarulhos Então um abraço Especial Para eles E um abraço Especial Para todos os integrantes Do nosso projeto Bom Sucesso Cultura e Tradição Um abraço Para todos os meus irmãos Irmãs Amigos Aqueles que não Que não Não vai dar tempo Falar o nome Eu quero agradecer Também O nosso projeto Ele tem um incentivo Culto O incentivo cultural Produção Bom Sucesso Cultura e Tradição Apoio J.M. Mineiro Realização Fun Cultura Prefeitura de Guarulhos Lei Paulo Gustavo Ministério da Cultura E Governo Federal Este é o incentivo Que nós temos Que nós estamos Muito felizes Por poder Estar realizando Esse projeto Com o incentivo Da lei Paulo Gustavo Muito obrigado J. Carlos Por dar essa oportunidade Por estar aqui Junto com o Marcos Lins Para a gente poder Estar falando um pouco Sobre esse projeto Tão importante Para a nossa cidade Muito bem Muito bem Será que vai dar Tempo falar os abraços Os abraços J.K. Vamos deixar Para a gente mandar Quando voltar Depois dessa música Eu só queria Mandar um abraço Rapidinho Aqui Que o nosso Querido amigo DJ aqui Pediu para a gente Estar mandando um abraço Aqui Para o Daniel Petit Ele está nos ouvindo Da Penha São Paulo Ótimo Ótimo Continuando com o programa Essência Musical Pela Rádio Black Sampa Ponto com Vamos Para a música Para ser analisada Brasil Cazuza Não me convidaram Presta festa Pobre Que os homens Armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me ofereceram Nenhum cigarro Fiquei na porta Estacionando os carros Não me elegeram Chefe de nada O meu cartão de crédito É uma navalha Brasil Brasil Mostra a tua cara Quero ter quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Não me convidaram Presta festa Pobre Que os homens Armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam A garota do fantástico Não me subornaram Será que é meu fim Percebi a cor Na tábua de um índio Programada Pra só dizer sim Brasil Mostra a tua cara Quero ter quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Grande patriarca Importante Em nenhum instante Eu vou te trair Não, não vou te trair Brasil Mostra a tua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o teu negócio O nome do teu sócio Confia em mim Confia em mim Confia em mim Brasil Rádio Black Sampa A sua rádio Web Opa, e nós somos O Essência Musical Que vai até as 23 horas Nessa segunda-feira Maravilhosa Pessoal, é Tocamos Cazuza Brasil Brasil Uma das músicas Mais emblemáticas Do cantor e compositor Cazuza É uma obra Que transcede os limites Da mera melodia e letra Tornando-se um hino De identidade E reflexão Sobre a complexidade do Brasil Composta em parceria com Jorge Israel A música foi lançada em 1988 Em pleno contexto de redemocratização do país A essência da música reside na sua mensagem lírica Que retrata um retrato contundente e muitas vezes crítico De realidade social e política do Brasil Cazuza por meio de versos intensos e políticos Poéticos, perdão Aborda temas Com desigualdade Corrupção Violência E a busca Por identidade nacional A letra é carregada de sentimentos De indignação Mas também De esperança E amor Pelo país E aí O que você acha Que faz Do Brasil De Brasil A música Marcos Lins Uma música Tão marcante Que nunca sai de cena Maravilha JK Realmente Essa música Ela é Bem emblemática Tem uma letra muito forte Que retrata muito bem O que acontecia O que aconteceu E o que acontece ainda hoje Nos dias atuais Eu acho que é a combinação Única Entre a melodia E a letra Que aborda de forma direta Os problemas sociais e políticos do Brasil Ela consegue Capturar os sentimentos Contraditórios Que muitos brasileiros Têm sobre O nosso país Entendi Falando Falando da letra Tem uma parte Que você Curte Mais E por que Tá Com certeza Tem uma parte Que fala Você que inventou Esse estado Então sempre Essa parte Me faz refletir Sobre a construção Da nossa identidade nacional E a responsabilidade Que cada um de nós Temos em relação Ao futuro do Brasil Um estado crítico Que se instaurou Num país Antes Durou por muitos anos E é a que até hoje vive Então por isso Esse estado Que desperta Nas pessoas Esse senso crítico De lutar Por um Brasil Mais justo Igualitário Que traga mais esperança Pra todos Né? Ah sim É realmente poderosa Mas essa parte É sobre A sonoridade Da música Que Que tem uma mensagem Realmente muito forte Né? É E Nisso aí A gente Vamos É Deixando aqui Essa mensagem Né? Que uma das músicas Mais tradicionais Do cantor Né? Que fez Sucesso Com a banda Também Quando ele era Né? Da banda Agora fugiu O nome da banda Barão Vermelho Barão Vermelho Barão Vermelho Né? Frenjá Era um dos Vocalistas Vários outros Artistas Né? Também gravaram Isso E esse Compositor Que fez Essa música Marcos Lins O Jorge Israel Fez Diversas músicas Com ele Né? Então essa mensagem Aí da Música Brasil Né? E vamos Vamos Continuar Aí Agora vai vir Agora Né? Zé Carlos Antes de você Passar por Dij aqui Deixa eu mandar Só um abraço Rapidinho aqui Para o Edson Lins E Família A Cris A Bia O Samuel É Que estão Acompanhando Do Bairro Bom Sucesso Também o Tony O Tony Estava aqui Acompanhando Aqui Ele mandou Um oi Aqui No chat Aqui Ele só Não falou Qual cidade Nem bairro Que ele está Falando Abraço Para todos Vocês Aí Tá bom Agora Segue com Você Aí JK Bom Então vamos De música Que estão Falando Para mim O Para a próxima música Aqui Califórnia Então Então É Califórnia Dream Remix E aí É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.